Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje já é quarta-feira, dia 30 de novembro. Gente, esse mês voou, que olha, acho que eu pisquei e o mês foi embora. Então, olha, ontem eu até comecei a fazer um vlog pra vocês, mas eu passei muito mal ontem, sabe? Então, eu só fiz a introdução e eu não consegui fazer mais nada, porque juntou tudo, sabe? Juntou o calor, juntou aquela notícia triste, né? Daquela tragédia com os jogadores lá do Chapecoense. E por mais que a gente não conheça, né, gente? A gente não conhece ninguém, mas a gente se coloca aí no lugar das famílias, né? Nossa, e aquilo me abalou muito, eu fiquei muito triste com aquilo, sabe? Pensar assim, em pessoas tão jovens, né? Tão cheio de vidas, assim, com tanta coisa pra viver ainda, né? Ser ceifado assim, a vida ser ceifada, né? Dessa maneira, de uma maneira trágica ainda que foi, né? Então, nossa, logo assim de manhãzinha já veio aquela notícia, assim, e o normal, eu já fico abalada, imagina a grávida, né? Que tudo se transforma 200% a mais daquilo que é normal, né? Então, aí, o que que aconteceu? Eu fiquei praticamente deitada a tarde toda, né? Eu aproveito que a Sofia também dorme depois da escolinha, o meu sogro foi buscar ela, né? E, gente, eu levantava e simplesmente desmontava, né? E deitava de novo. Então, eu fui me animar, acho que já era mais de 6 horas da tarde, aí logo o meu esposo chegou. Daí, eu dei uma animadinha, consegui terminar algumas cabecinhas e, pra vocês terem uma ideia, ainda tem ovelha lá sem cabeça ainda pra fazer. Mas finalizei metade delas. E aí, hoje, então, eu acordei bem animada, já tô acordada aí, já, né? Já levantei, era 6 horas pra preparar as coisas pro meu marido ir trabalhar e já não deitei mais. Então, eu tô bem animada, eu quero aproveitar nessa manhãzinha, a tarde, eu não sei como é que eu estarei, né? Porque é bem incerto. Hoje tá gostoso aqui, tá bem nublado, tá ventando, sabe? Eu até tava de blusa, até tirei agora. Mas, aí, pra mim, é bem melhor, né? Porque calor tá difícil, tá difícil. O pezão tá inchado, é o desânimo. Mas, gente, tem um chá aí, dia 21, né? Pra ser feito e tem tudo pra fazer, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Já andei fazendo algumas coisinhas, quer dizer, do chá ainda não, né? Andei fazendo umas coisinhas por aqui. E vamos lá, né? Ver o que é que vai acontecer nesse dia. Porque não adianta, eu até pensei em outras, acho que eu vou fazer uma listinha, né? Ver o que é que eu preciso fazer. Mas não adianta, gente, eu não quero programar, eu quero ir fazendo de acordo com o que eu quero, né? Porque não é tudo que eu quero fazer. Tipo, as caixinhas mesmo, tá lá parada. Porque eu não consigo mexer nelas. Então, tem que ser o dia que eu esteja de bem pra fazer aquilo. Senão, se eu mexer, eu sei que vai virar uma nhaca, né? Então, eu já quero agradecer aqui, né? De começo, todas as pessoas que estão assistindo, que estão deixando o recado. Gente, eu tô lendo, não são todos que eu tô lendo, porque tá correria. Nem assistindo vídeos, eu quase não tô. Porque se eu parar pra ficar olhando o computador, eu simplesmente distraio. E não faço nada. Mas eu tô lendo, né? Alguns comentários e tô adorando. Muito, muito obrigada, tá? Pelo carinho imenso de vocês. Eu não sei quando é que eu vou responder, mas eu vou responder, tá? Outra coisa que eu queria falar também. Eu mencionei... Minha gata. Eu mencionei no vídeo, né? Sobre os passo a passo. A minha gatinha, gente, tá aqui, ó. Né, esse vigorinha? Né? Então, aí eu mencionei no vídeo sobre os passo a passo, né? Que estão me pedindo. Mas tá bem corrido pra mim, tá, gente? Então, depois que passar essa correria, eu quero sim, eu vou fazer. Tá? Apesar daí de eu não ter muita técnica ainda com biscuit, mas aquilo que eu sei, eu passo pra vocês, tá bom? Outra coisa também. Tem muita gente pedindo molde, pedindo, né, algumas coisas assim. Gente, pode pedir. Só que eu vou deixar o meu e-mail aí na caixa de informações, pra vocês pedirem direto no meu e-mail. Porque daí lá eu sempre tô olhando pra ver se tem alguma coisa, algum orçamento. Ou até mesmo algumas coisas relacionadas ao YouTube. Então, eu tô sempre olhando e daí sim eu consigo responder, tá? Porque assim, quando eu posto um vídeo, eu... Que foi? Que foi? Quando eu posto um vídeo, eu consigo ver ali aqueles comentários de começo, né? Tipo, dois, três dias eu ainda consigo acompanhar. Mas depois, quando eu posto outro vídeo, eu já não consigo acompanhar mais. E aí, gente, tem pedido de, tipo, seis meses atrás que o aniversário já ia ser logo, entendeu? E daí eu não mandei. Quer dizer, fica uma coisa meio chata, né? Como quem diz, ah, ela não me mandou. Ela nem ligou pra mim, mas foi porque eu não vi, tá? E eu também não tô recebendo notificação. Então, eu tenho que olhar vídeo por vídeo e comentário por comentário. Então, é mais fácil você mandar um e-mail pra mim, tá? E assim, né? Pode demorar uns dois, três dias, mas eu acabo respondendo. Tá bom, gente? Então, deixa eu parar de blá, blá, blá. Eu tô falando demais nesse começo. E vamos aí trabalhar, tá? Oi, Mia. O que que foi, Mia? Hum? Mia? O que? Cadê o Felipe, Mia? Hum? Oh, moitinho do céu. Bom, pessoal, eu passei, então, esse tecidinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito a cor, mas ele é um verdinho meio abacate, sabe? Com poazinho. E eu coloquei aqui nesse EVA branco, porque eu vou fazer... Eu vou colocar naquelas caixinhas redondas, tá? Eu quero intercalar o azulzinho com o verdinho, o marrom. Então, vamos ver se vai dar certo o que eu tô querendo, tá? Então, esse daqui eu vou cortar em círculos pra colocar naquela caixinha acrílica redonda. A mais altinha. E colocar a ovelhinha aqui, tá, gente? Mas é isso, então. Deixa eu lá mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha. Agora que eu passei agora de manhãzinha. Tô esperando secar. Porque daí eu já quero ir montando as ovelhinhas aqui em cima já, né? Assim já me adianta bem o serviço. Bom, olha só o que eu consegui terminar ontem à noite. Então, aqui acho que tem 11 ovelhas. Ovelhas e eu já fiz o olhinho, já coloquei a gravatinha nelas e eu acho que só tá faltando o pontinho de luz aqui que eu faço com tinta branca, tá? Então, agora ainda tem mais metade pra fazer. Então, eu fiz mais dois modelinhos aqui de ovelha. Essa daqui deitada toda preguiçosa, olha só. Né? Com os bracinhos aí na bochechinha, segurando a bochecha. Só que eu fiquei meio assim porque eu não vou conseguir colocar a gravatinha nele, gente. Então, até tentei colocar aqui um lacinho, mas não deu. Eu vou ver se eu consigo achar aqueles pequenininhos, sabe? Que é igual chatonzinho pra pôr aqui. Mas eu não sei se vai dar certo, mas qualquer coisa vai assim mesmo. Então, esse daqui deitadinho, eu tô pensando em pôr aqui nas latinhas me to be. Só que não é essa, tá, gente? Eu vou comprar ainda, não comprei, só que eu quero branquinha. E aí, eu tô pensando em fazer assim. Deitadinha, sentadinha, de pé, vamos ver. Acho que uns três modelinhos. Mas eu fiz esse aqui ontem à noite, ela tá bem mole ainda. É só pra fazer um teste. E daí, o que vocês acharam? Né? Então, aqui. E aquele EVA lá com tecido, eu tô pensando em colocar de fundo, né? Nesse aqui, não. Tô pensando em pôr de fundo nesse daqui, pra poder pôr essa ovelhinha. Claro que a gravatinha vai mudar, até porque eu preciso achar um tonzinho do tecido lá, né? Então, vou terminar. Deixa eu só mostrar aqui. Olha só. Tem ovelha pra tudo quanto é lado aqui, sem cabeça ainda. Aí, eu comecei a colocar uma aqui já, né? Pra poder terminar. Eu quero terminar esse tubete, até porque ainda falta comprar os botõezinhos. Gente, eu tô comprando tudo a prestação. Então, não é todo dia que eu consigo ir pra cidade comprar, né? E quando eu vou, acabo esquecendo. Eu esqueci de comprar o botãozinho, né? Pra pôr aqui. Então, eu quero deixar praticamente finalizado, né? O tubete, deixar só o enfeitinho aqui e fazer as outras ovelhinhas. Outra coisa que eu queria dizer também. Eu gosto de fazer, gente, tudo manual, tá? Eu não me dou muito bem com forminha. Mas, pra fazer essas ovelhas, eu tive que recorrer às forminhas, porque são muitas cabecinhas, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito de forma, porque se você não souber trabalhar com ela, ela fica feia, né? Então, é... Mas, essas cabecinhas aqui, eu acabei tirando da forminha, mas dá pra fazer também manual, tá bom? Eu achei bonitinho também o modelinho. Então, eu vou terminar esses daqui e vou tirar a cabecinha das outras, né? Que são 20, são 40, mas 40 cabecinhas. Ui! Mas, vamos lá, gente, que hoje tem bastante coisinha. Mas, só vai ser um vlog praticamente sentado. Pra vocês me vendo trabalhar, tá? Mas, vamos que vamos. Eu quero mostrar vida real pra vocês, o que é que eu estou fazendo, tá? Música 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 Bom pessoal, terminei aqui então de colocar as cabecinhas das ovelhas, as orelhinhas e o focinho delas Agora eu vou deixar elas, né, pra secar um pouco E vou então fazer as cabecinhas das outras ovelhas pra daí começar a enfeitar as caixinhas, tá? Então, bora lá trabalhar Música 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 E aqui está então pessoal, todas as cabecinhas Eu tirei 20 assim, sem pescocinho e 20 com pescocinho Esse daqui é pra fazer esse daqui, né, que não precisa de pescocinho E só vai a patinha dele aqui E esse com pescocinho é pra fazer esse daqui, pra ficar segurando ou sentadinho e tal Até pra ele ficar um pouquinho mais alto, tá? Então eu tirei 20 de cada Agora eu só vou mexer com essas cabeças amanhã Pra ela não deformar Tá? E antes que me perguntem, eu já vou mostrar pra vocês A forminha, né, o molde que eu usei Eu comprei lá na lojinha da Fabi É Fabi Rodrigues, tá? É esse molde aqui do Mini Pets Esse tamanho aqui é o P Tá? Eu confesso pra vocês que eu É bem difícil pra mim mexer com forminha Eu acho mais difícil do que eu modelar a mão mesmo Mas eu tô treinando, né, tô treinando Eu usei então a cabecinha dele Esse aqui é um corpinho, mas eu nunca uso Até que o corpinho dela aqui Eu faço a mão mesmo E eu unto a forminha pra ela poder sair melhor Com esse óleo mineral aqui, gente Esse óleo mineral é igual o Bombril aqui em casa Eu uso pra untar a forminha Passo na minha barriga Gente, eu usei só esse óleo aqui Na gravidez da Sofia E não me deu nenhuma, nenhuma estria E eu tô passando novamente na barriga Nessa gestação E até agora não apareceu nenhuma Nenhuma estria Né, então até recomendo aí As mamães, né, que estão grávidas Compre esse óleo mineral Eu paguei nove reais Eu acho, nove e pouquinho E ele não tem cheiro, gente Porque eu não consigo passar creme nenhum Na minha barriga Que tenha cheiro Porque o cheiro ele ainda me incomoda Sabe, de certas coisas Esse óleo mineral aqui ele é muito bom Você pode usar ele desde o início da gestação Tá? Então eu unto aqui as minhas forminhas Usa na minha barriga O óleo mineral é maravilhoso Ah, e também é receitado Pra quem tem intestino preso, tá? Ó, ele funciona como laxante Já usei também como laxante É, não tem gosto de nada É, é um negócio meio, meio estranho Mas ele é muito bom, tá? Então pessoal, eu já fui buscar a Sofia Deu uma paradinha aqui Fui buscar a Sofia Agora já é quinze pra uma da tarde E eu vou esquentar o meu almoço Vou almoçar e vou aí tirar uma meia horinha Pra descansar E aí depois então eu venho Pra colocar as minhas ideias aqui Que eu tô com umas ideias meio doidas Pra fazer os enfeites da mesa Eu quero fazer uns três Né, e então eu vou fazer um teste Pra ver se vai dar certo Pra eu já fazer as outras também, tá? E vou fazer um teste aí junto com vocês Vocês vão ver se vão dar certo ou não Tá bom? Então eu vou almoçar Dá papazinho pro Felipe Ah, e a Sofia não tá aqui O meu sogro foi lá junto comigo Pra buscar ela E ela já ficou ali na casa da minha sogra Né, então ela vai ficar tarde lá Adora ficar na casa da avó Gente, nunca vi Por ela, ela ficaria lá a tarde toda E até dormiria Né, mas enfim Então eu vou lá comer, gente Porque eu tô morrendo de fome E mais tarde eu volto Pessoal, voltei Super tarde já Já é mais de três horas Eu me empolguei Assistindo lá Aquele Aquele programa Um bebê por minuto Sabe? Nossa, eu fiquei lá assistindo Assistir o programa todo E aí depois Então que eu fui descansar E acabei dormindo Gente, ai que vergonha Bom, mas vamos lá Vou explicar pra vocês O que é que eu tô pensando em fazer Eu tô pensando em fazer Três ovelhinhas Grande pra pôr na mesa Né, de enfeite Não muito grande Mas grandinha E no centro de mesa Além dos vidrinhos que vão Que eu ainda vou explicar pra vocês Num outro vídeo Até porque ainda não tá nada certo Eu quero colocar uma ovelhinha Né, do ladinho Assim, com as perninhas abertas E eu iria fazer já Pro enfeite da mesa Da mesa principal Só que eu estou sem bola de isopor Gente Essa daqui é de 75 milímetros E eu preciso a de 100 Ou até mesmo a de 120 Então Eu vou testar nessa pequenininha mesmo Né, dependendo como ficar Aí sim eu compro as bolas maiores E faço Até porque eu não sei se eu vou conseguir fazer Da maneira que eu tô imaginando Tá, então Pras pequenininhas Eu vou tentar fazer um fuchico bem grande Com esse tecido aqui Olha que parece uma lãzinha de carneiro Gente, eu tenho esse tecido aqui Faz uns 3 anos já E eu lembro que na época ele foi super caro Então eu usava somente pra fazer Alguns detalhes, né E também teve uma aula virtual minha Que eu fiz uma ovelha Só que era de EVA, né Então eu vou tentar reproduzir Aquela ovelha lá Que eu fiz em EVA Eu vou tentar fazer Em O corpinho dele Desse aqui E o rostinho E os pezinhos em biscuit Mas os da mesa Já adianto Que eles vão ficar com as perninhas abertas E da Os do centro de mesa, né E da mesa principal Então elas vão ficar em pezinho E eu ainda vou ver se eu faço outros Em outras posições, tá Mas eu vou fazer um teste aqui Vou ver se eu vou conseguir fazer Se eu conseguir Daí sim eu vou fazer as grandes, tá Mas também se eu não conseguir Vocês vão ficar sabendo Porque eu vou fazer Agora Eu vou testar agora Tá bom? Tchau Música Bom, para a primeira parte até que deu certo Eu imaginei que ia ficar muito rugado aqui, mas não Sobrou só esse pedacinho aqui, ó, de isopor Mas não tem problema, porque o que eu estou imaginando Acho que vocês até já captaram aí, né? Eu não vou colocar assim, né? Eu até poderia pôr assim Ou então, colocar a cabecinha dele aqui Daí vai a cabecinha toda e tampa Então não tem problema daqui se aparecer um pouquinho de isopor E agora, para garantir ainda, eu vou passar um pouco de cola quente aqui Para ele ficar bem seguro Mas, gente, gostei! Eu imaginei que ele ia ficar muito, muito rugado Então esse aqui vai ser o corpinho dela, ela vai ficar pequenininha assim Né? E agora eu só vou fazer a cabecinha aqui, tá bom? Para a cabecinha eu vou usar uma bolinha de 50mm Então, recapitulando, né? Já vai meio que um passo a passo aí Esse corpinho aqui é 75mm E para a cabecinha eu vou usar uma bolinha de 50mm Mais uma bolinha de 30mm Para fazer as bochechinhas Porque vocês viram que as minhas ovelhinhas estão todas bochechudinhas, né? Então, aí para eu não usar muita massa Eu vou fazer a base dele de isopor E vou cobrir com massa Agora que eu quero ver se eu vou conseguir fazer isso Porque, gente, eu nunca fiz isso Então, eu vou fazer a base dele Bom, fiz a estrutura aqui da cabecinha, então Com a bolinha de isopor 50mm E a bochechinha, gente, eu tive que diminuir Porque eu estava usando a 30mm E ela ficou muito, muito grande Então, ficou desproporcional Então, eu troquei por uma 25mm, tá? Cortei aqui, fiz as bochechinhas E lixei a peça toda Porque como eu vou colocar um biscuit aqui E ele é pele, então ele é clarinho Talvez, né? Depois que seque, possa aparecer Então, vou dar mais uma lixadinha Porque está manchadinha aqui E daí, então, eu vou passar cola nessa cabecinha Cortei um pedaço aqui também Vou passar cola nessa cabecinha Esperar secar Então, revestir com o biscuit, tá bom? Vamos ver se vai dar certo Se não der certo, aí eu vou fazer ele em EVA mesmo E aí, essas sobrinhas aqui E aí, depois, então Nós vamos vir com ela mesma E montar aqui a nossa cabeça, tá? Vamos ver o que é que vai sair, gente Tchau, tchau Oi, pessoal Voltei aqui toda descabelada Gente, acabei de chegar da rua Eu tive que sair, né? Pra eu fui pagar o salão E também resolver os negócios aí do salgadinho Gente, tá um vento na rua Tá um vento Que eu acho que se eu não tivesse grávida Eu estaria voando por aí, viu? Porque, né? O vento tá muito forte Então, olha só Tô toda descabelada E hoje eu tenho que criar coragem De lavar esse cabelo, gente Porque tá sujo e tá feio Mas é isso, então Foi bom, né? Porque deu uma secada boa Então, eu já vou poder mexer na cabecinha E eu vou apenas terminar De fazer o que eu tô pensando aqui Com essa ovelha E vou finalizar o vlog, tá? Vou finalizar o vlog, gente Porque já tá Já tá bem comprido Eu já fui editando, né? Pra adiantar E eu quero ver se eu coloco ainda hoje, tá? Então, eu vou terminar essa ovelhinha Eu vou, né? Filmar o restinho aqui pra vocês Então, vamos lá terminar essa ovelhinha Que eu quero colocar esse vídeo ainda hoje, tá? E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, aí a ovelhinha ficou assim, claro que ela não tá terminada ainda, né? As patinhas dela ainda vai diminuir, né? Lembrando que ele diminui, acho que uns dois tantos desse. Aqui eu fiz uma marcaçãozinha porque eu quero pintar o casquinho dele de marrom bem clarinho, tá? Deixar com o casquinho. E eu quero assim dois tonzinhos, né? Já que na mesa vai o juta, eu quero ver se eu coloco esse marrom e um creme. Então vai intercalar. Então o azulzinho eu não vou colocar aqui. Esse focinho aqui também ele vai diminuir, né? Que eu acabei de pôr. Então amanhã a gente vai ter uma noção de como que vai ficar. Fiz o olhinho bem simplesinho mesmo. Né? Se eu ver que tá muito grande que eu vou diminuir. Fiz o olhinho bem simplesinho, até pensei em fazer a partinha branca. Com o olhinho preto e tal. Mas como os biscoitos estão sendo tudo assim com o olhinho preto, então eu quis fazer igual, tá? Mas ele tá assim, ó. Aí depois ele tá bom ainda. Coloquei uma colinha ali só pra fixar ainda. Amanhã eu não sei se vai dar pra mexer nela. Mas depois que ela estiver bem seca, aí é só colar nessa lãzinha aqui que ele fica bom. E ainda falta o pompomzinho aqui do rabinho. Mas gente, eu acho que ficou do jeito que eu tava imaginando, viu? Então isso aqui vai ficar na mesa. Né? Eu não sei se eu coloco um balãozinho aqui. Né? Escrito um balãozinho mesmo, sabe? Igual aquelas de bexiga. Com a letrinha F. O que vocês acham? Vocês acham que vai ficar muita informação na mesa? Porque ele vai ficar de um lado de um vidrinho daqueles de palmito, sabe? Com um mosquitinho. Então eu não sei se vai combinar, né? Mas gente, me ajuda aí. Vocês estão vendo que o processo tá sendo do zero. Então a opinião de vocês conta muito pra mim, tá? Deixa eu só virar agora. Então gente, eu vou finalizando o vlog por aqui, tá? A Sofia tá lá tomando banho. Já faz mais de meia hora. Preciso tirar ela do banheiro. E vou finalizar. E eu quero ver se eu já coloco hoje mesmo. Que amanhã eu quero fazer mais alguma coisinha, né? Eu tô gostando, gente. A hora que eu tô pegando um gostei de vlogar aí o dia todo pra vocês. E antes de acabar esse vlog, eu quero mandar beijo pra três pessoas. Que, assim, durante eu vou trabalhando aqui. Lá, de vez em quando, aparece alguém pra conversar comigo, sabe? Aí, se eu tiver no Facebook, claro que eu vou responder. E eu vou trabalhando e não me custa nada, né? Trabalhando aqui, respondendo e tal. Então eu quero mandar um beijo aí pra Mariana Santos. Mariana, você não me atrapalha. Não tá o meu tempo, tá? Pode conversar comigo à vontade. E também quero mandar um beijo pra filhinha dela, Maria Luísa. Um beijo pra vocês, tá? Mandar um beijo também pra Fran Gomes. Fran, um beijão pra você, minha querida amada. Tá? Pode ter certeza que eu oro por você todos os dias, tá? Deus te abençoe, assim, grandemente. Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Eu tô muito emocionada. Gente, eu não vou dar detalhes, tá? Mas tá vindo uma surpresinha por aí. E Fran, eu sou muito grata a Deus, tá? Por colocar pessoas assim como você na minha vida. Tá? Um beijão pra você. E um beijo pra minha amiga Kelly Lira, que eu não podia deixar de falar, né? Puxa o saco mesmo. Amiga, eu te amo. Você sabe disso. Tá tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, né? E bem que você falou hoje de manhãzinha. Eu adoraria ser sua vizinha. Se você não estivesse aqui em casa, eu estaria na sua. Então é isso, pessoal. Se você quiser que eu mande beijinho... Ai, tô me sentindo toda toda já, né? Mas se você quiser que eu mande beijo aí pra vocês aí no meu vlog, deixa aí, tá? Nos comentários que eu vou ter o maior prazer de mandar beijinho pra vocês, tá? Então é isso. Um beijão a todos agora e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.